E aí galera, de volta com mais um vídeo aqui, vamos conferir a programação de lives para esta terça-feira, dia 9 de novembro, se faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, sem mais informações, confira agora as principais lives de hoje, e a partir das 18h no podcast, a Superlive galera com o grupo na hora oficial, às 18h no podcast, e também rola Superlive Podipa, no Youtube do Podipa, a partir das 19h com o jogador de Futsal Falcão, vocês não podem perder a Superlive do Podipa no Youtube, e também galera, rola Superlive do Sesc, do Sesc com Eduardo Machado no Quinteto, a partir das 19h, Instagram e também no Youtube, vocês não podem perder a Superlive do Sesc, e ainda, rola Superlive do Amazon Music, vai rolar galera na Twitch também, no app Amazon Music, com Flávio Brás e também MC Sofia, e na gala, uma Superlive do Amazon Music, que rola a partir das 20h, não esqueça que é no Twitch também, no app da Amazon Music, o link vai ficar aí na descrição. Então galera, são os principais lives de hoje, terça-feira dia 9, 9 de novembro de 2021, se faltou alguma live, você pode escrever aí nos comentários, com o nome do artista que é pra todo mundo ficar sabendo, então sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo. Música 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 Música